Porque tem também muitos camaradas que, infelizmente, quando tem uma trend na internet, às vezes o artista que não tem condições não põe primeiro um mambo de 15 segundos, 20 segundos para sentir o feedback e depois, possivelmente, gravar. Ele sai já o som, no bairro começa a bater, quando aquilo chega nas redes sociais, boom. Alguém registra. Alguém registra o mambo. Tem muitos sons aí que já estão registrados. A pessoa nem sabe. Já está registrado no Spotify, Apple Music. Nas plataformas já aparece. Tanto é que se você puxar no Instagram, vai registrar, pá, essa é a música, é do fulano, não é tua. Então, aquilo foi a criatividade de alguém. Porque essa criatividade para aparecer de novo é difícil. Já registrar, então eles só vão conseguir fazer. Não, e depois com a decepção de tu teres feito um mambo que está a bater e outro gajo registrou e está a ganhar com aquilo, às vezes mesmo que tu vem a criatividade, é difícil te automotivares para voltar a fazer aquele nível. É difícil, porque... Mas a Sadia, eu estive na Sadia, por causa dessas cenas mesmo, eles disseram que conseguem reverter essas situações, tentando solucionar. Tem que os artistas irem ao NAC, a Sadia, terem uma carteira de artista, quando tiver uma música, antes de lançar a música, ir registrar. É. Ir registrar para que aquilo esteja na plataforma, para depois... Porque não se pode só pensar, vou cantar na festa, na atividade da escola, ou no casamento, etc. A música é muito mais do que isso. É necessário ganhar essa mentalidade de que a música é intemporal. E tem que pensar mesmo também no negócio. Sim. Tem que pensar no negócio. E às vezes tem que ter uma equipa em volta, porque ele já é cantor, ele é que escreve, não sei o que, vai puxar patrocínio. Estudólogo. Não dá. Porque vai quebrar sempre alguma coisa, no processo de criatividade. Porque a música é intemporal, há músicas que... Aquela música... You wanna bam bam? Yeah, yeah, yeah. You wanna do big boys? É música de... Aquela música é antiga, em 1990. Foram buscar de novo aquela cena, você vê? Deram som... E bateu. Então é... A cena pode não bater hoje, mas daqui a um tempo alguém vai reconhecer. Deixa só aí, e registra, para que saibam que... E pode ganhar bater com o ouro. Basta que alguém use só...